Chegando na TV Tropical, são 19 horas 3 minutos, você tá vendo aí o local, é um posto de combustíveis que fica em Parnamirim, lá no bairro de Emaúso. O que é que aconteceu aí? A polícia vinha monitorando o principal suspeito, tá? O policial penal teria matado uma advogada e o namorado dela, esse crime que chocou todo mundo aqui recentemente, né? Crime que aconteceu também aí próximo, foi em Parnamirim, foi em Nova Parnamirim, não é? Exatamente. E aí a polícia monitorou esse veículo, que carro é esse? É um carro de um motorista por aplicativo, um rapaz vinha trabalhando, foi solicitada a corrida, a polícia trabalha como ele sendo apenas uma testemunha do caso, tô falando do motorista por aplicativo, tá? Ele não era conivente com o suspeito, com o policial militar, policial penal, perdão. Ele para aqui pra abastecer. Eu não tenho detalhe, né? O delegado não falou pra nossa equipe, pra onde era o destino. Ele estava saindo de Natal, ele pegou o carro em Natal, pegou a corrida em Natal, não é? E vinha pra algum lugar. Pararam aqui nesse posto. Ir pra que lugar? A gente não tem ainda essa informação, tá? Não foi repassado. Mas o fato é que, nesse momento, os policiais que vinham monitorando já estavam percebendo que ele tentava fugir. E aí a polícia faz uma abordagem pra tentar prendê-lo. Segundo o delegado, o que é que ele faz? Segura o motorista por aplicativo como escudo, né? Pra polícia não reagir. E aí ele começa ali a segurar o motorista por aplicativo dentro do carro, até o momento que ele olha pro lado, olha pro outro. Várias viaturas teriam cercado aqui essa região, o posto todo cercado pelos policiais. E aí ele teria efetuado um disparo de dentro pra fora. Ele teria atirado na própria cabeça, tá? É a informação oficial da polícia, o relato feito pelo delegado. E aí você vê o momento em que os peritos do ITEP começavam ali a colher as informações, as pistas, né? As provas, as cápsulas. Você vê o carro aí bastante atingido. Porque na hora em que a polícia ouvia um disparo, a polícia não sabia se ele estava atirando no motorista, se ele atirava contra os policiais. E aí a polícia, claro, que também disparou algumas vezes contra o veículo. Essa dinâmica de como foi, de onde partiu o tiro, se foi de dentro pra fora, de fora pra dentro, como é que foi essa história. E o depoimento, e o depoimento importante do motorista por aplicativo que depois foi feito escudo, será importante pra que a DHPP, a Divisão de Homicídios, a equipe lá de Parnamirim, possa elucidar esse fato, ok? Agora há pouco, nós recebemos um vídeo exclusivo da mãe da doutora Andréa, da advogada Andréa Teixeira, que morreu, né? Quando estava ali apresentando à família o seu atual namorado. Pouco mais de dois meses que ela tinha conhecido o rapaz, né? O Lenivaldo. E ali nessa conversa, nessa apresentação, eles, ali na calçada, infelizmente, o Emerson, o principal suspeito, atirou, né? Com a espingarda calibre 12, contra os dois, né? Matou os dois ali, na hora. A mãe da Andréa, a Zita, e o tio da Andréa, o Cassiano, né? Eles gravaram o vídeo e mandaram pra gente agora, e a gente vai exibir. Põe na tela. Boa noite, Salatel. Salatel, muito obrigado. A gente sempre acreditou em você, você foi a primeira pessoa que botou a foto dentro do seu programa, e a gente confiou nessa divulgação, confiou na polícia, e hoje a polícia tentou prender ele, mas acabou ele se matando. Eu estou aqui com Zita, pela primeira palavra pra você. Salatel, eu só tenho que agradecer, agradecer. Eu não tenho nem palavras, tá? De agradecimento. Porque você nos escutou, você fez a divulgação. E ele, com muito atrevimento dele, muito perigoso, ele tentou enfrentar a polícia. Quando o Vico não tinha mais jeito, ele me matou dele. Isso foi o que foi passado pra nós. A você eu só tenho que agradecer. Eu, muito obrigado. Tem que me agradecer nada, nem Cassiano, nem Dona Zita, a TV Tropical, Cidade Alerta, eu, minha equipe, fizemos aqui apenas o nosso papel, não é? A nossa obrigação de levar a notícia, de divulgar os fatos, de mostrar a foto do suspeito, não é? E a polícia foi fazer o trabalho dela, a polícia foi prendê-lo. E ele reagiu, segundo o depoimento do delegado, segundo as informações que foram coletadas. Tanto Zita quanto Cassiano sabem que os dois, que aliás, a família, né? Essa família que me conhece há muitos anos e que eu convivo há muitos anos, é uma família que eu tenho um carinho, um apreço e uma dívida, porque também vocês confiaram muito em mim, não é? Quando eu fui vereador e quando fui candidato a deputado estadual, é uma família que me acolheu há muitos anos. Eu disse que, independente da política, o tempo passou, há 15 anos que eu não disputo uma eleição, não é? Permaneceu aí a amizade que está acima de partido, acima de política, acima de qualquer coisa. E a TV Tropical também fazendo a sua parte. O jornalismo com respeito, com credibilidade, mas também com a sensibilidade, né? Tentando, de alguma forma, ajudar a população. Ser a voz de um povo que clama por justiça.